A dica número 10 é como fazer casa usando o pezinho aqui pra máquina. Muita gente compra a máquina e a maioria delas já vem com esse pezinho próprio pra fazer casa, as eletrônicas que já tem a função de fazer a casa, mas não sabe usar, não sabe como fazer a casa. Vou mostrar pra vocês. Esse pezinho ele sobe e desce aqui, ó, que é pra ajustar o tamanho do seu botão. Então, você pega o botão que você vai usar na sua peça, encaixa aqui e aperta, que ele não vai sair daqui, tá? Aqui, você vai tirar o pezinho, o calcador que você tá usando e você vai encaixar ele aqui nesse pedacinho aqui de metal. Vou mostrar pra vocês. O pezinho tá aqui encaixado já. O que eu vou fazer é colocar na função de fazer casa aqui. Vou escolher a qual eu prefiro ou qual a necessidade da peça. Vou colocar aqui no meu. E o que que acontece? Pra casa, pra máquina fazer a casa, a gente tem que descer esse pezinho aqui. Esse pezinho, ele fica entre essas duas pecinhas aqui desse calcador. Ele é como se fosse um mediador. Ele vai ficar bem no meio de onde vai começar a casa e da onde vai finalizar a casa. Então, quando você for descer, porque não adianta você colocar bem aqui ou bem no final. Tem que ser bem no meio pra ficar direitinho o tamanho da casa. Então, você ajeita mais ou menos aqui no meio. Vamos posicionar aqui o tecido pra gente fazer a casa. Eu vou mostrar pra vocês uma coisa que acontece. Geralmente, se você não descer isso daqui, a máquina dá um barulhinho. Ou seja, tem alguma coisa errada. Alguma coisa que você tá fazendo não tá certa. Então, eu vou descer aqui pra vocês verem. Eu vou pisar aqui e ela já vai começar a fazer a casa certinho do tamanho desse botão aqui que eu preciso. Então, vamos lá. Então, vamos lá. A minha casa tá aqui feita bonitinha. Uma dica que eu deixo, uma dica dentro da dica, hein? Se o tecido ou onde você for fazer a casa estiver muito grosso, a máquina vai ter um pouco de dificuldade de caminhar. Então, você pode ir bem devagarzinho empurrando o tecido pra ajudar a facilitar ali na hora de fazer a casa. Então, aqui tá pronto. Eu só venho com um desmanchador de ponto aqui. Eu vou abrir essa casa. Com cuidado pra não passar do limite. Senão, a gente acaba aumentando muito. O botão que eu usei tá aqui. E ele passa perfeitamente pela casinha. Eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje e até a próxima.